Por que que é? Ué, fala logo! Abre... Abre-se! Estou aqui tentando mexer a sobrancelha, mas botei botox e não consegui, ó. Você botou mesmo? Não. Foi muito bom você falando misericórdia! 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 É... Você pegou o meu lo... Você... A culpa é de quem? A culpa é do Cabral. Cadê o ator que deveria ter entrado? Não, acho que tem... Vamos ensaiar, então. Vem cá. É... Ai, mãe, você tem razão, cara. Essa vida no Leblon tá uma enganação, cara. Porra, eu falei 15 vezes, cara. Pera aí. Desculpa, eu tenho mais uma fala aí. A minha carreira tá estacionada. Vai! Grava! Ai, que eu não sabia que ia ter isso. Vai! Falando em collab, Eu tava pensando assim, De repente, ensaiar essa fala. Pera aí, pera aí. Quer ensaiar daqui? Fala, gente. Eu aumento a primeira fala. Vamos ensaiar, então. Ah, eu tava falando. A primeira fala é valendo. Olha, é muita humilhação isso, cara. Sinceramente, não sei a fala. Ficou bom, aqueles que eu fiz? Maravilhoso. Ficou maravilhoso. A gente tava aqui olhando emocionado. Esquece, gente. Olha só. Eu queria só fazer uma foto pra ganhar likes. Tá? Mas eu... Eu esqueci. Eu vou ter que fazer... Eu vou ter que fazer... Ah, já era eu? Não, então. Tem que ter a deixa. Desculpa. Porque eu tô esperando Lourdes, né? Lourdes. Eu tô aqui, cara. Com gangrena aqui na coxa. Perdão, perdão. Não. Eu... Eu fui ao outro lado. Não, pera aí. Só um minuto. Não vai fazer negócio de irmandade, não. Porque senão vai configurar um irmão aí. É, gente, pera aí. Mãe, você dá uma credição? Imagina quantos posts eu vou fazer. Tá. Tô muito empolgada. Nossa, gente. Aí eu chego quebrado, assim. Chega! Não, sou eu. Sou eu? É isso, meu amor. Essa mulher tá muito abusada. Ah, desculpa. Chega, vou me candidatar, assim. Eu ia ganhar um prêmio com essa fala. Porra mesmo, cara. Desculpa. Ó, acho que o Kaki Kito. Gente, vocês têm que ver. O grupo de zap. É o que que eu falo, gente? Ah, desculpa. Vai voltar por quê? Porque... Lobianco errou. Não errei, não, queridinha. E... Oh! São anos de escada. Assume os seus erros. O que, gente? Da minha. Olha o Gagá. Olha o Gagá. Olha o Gagá. Olha o Gagá. Vai. Parece Amora. Amora cantando em inglês. Como? Agora tá no roteiro, Samanta preenche o palco. Pera aí. Pera aí. Aí, tá tudo certo pra girar já. Vestida de Arlequina. Chubiquina. Não! Jéssica. 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 O que que eu faço? E aí, no 15 pra festa, tá com vergonha? Jéssica! Não, vamos consertar, gente. Mas deu certo. Mais ou menos. É que todo mundo tem que falar, Jéssica. Vai pela porta dos fundos. Que a síndica daqui é o O, chata pra caraca. Quase falar palavrão, nem sentar perdido. Vai. Vocês vão desacreditar. O que, ó? Montei a churrasqueira ali na praia, hein? A prebozada do... É verdade. Perdão, mãe. Perdão, Tereza. Perdão, Bebeto. Perdão, Lu Bianca. Perdão, Sanderson. Perdão, é... Reginell. Desculpa, esqueci do seu nome. Perdão. Você já falou. O que é que eu faço de novo, então? Gente, peraí, meu Deus! Peraí, gente. Roda esse palco! Já te despejei. Agora você vai ter que me conquistar novamente. Não é isso. Não, desculpa. É porque ficar muito longe pra você fazer... Oi, vamos sair? Eu tenho que continuar cantando, acho. É isso. Quando acabar, você volta a cantar. Poderosa. Empresária. Eu sou... Milionária. Caribe deixada. É o que você é. Você não se adequou ao tema. Entendeu? Que é qual o tema? Você sabe qual é o tema, Catarina? Que tal, de repente, a gente lançar na semana da... Bienal? Não, porra. É até impossível hoje. Tira a boca. Cadê a lei ao treinar? Que mundo eu vou... O que eu... O que eu... Olha, olha, olha. Pau não serra. Aham! Eu fiquei esperando o... Ai, foi mal. Eu achei que era você antes. Desculpa. O Seu Meyer? O Seu Meyer. O Seu Meyer é boa. Então, gente, eu sou o finalista do TV... Gente, peraí, eu errei aqui, não aguentei olhar para a cara. Minha boca teve que dar uma curva. É cropped? Total. Cropped? Passou o trauma, meu amor, passou. Vem comigo que eu vou te fazer uma massagem. Ok, parou. Vamos lá, limpa o Ricardo. Já falei tudo antes. Limpa o Ricardo. Limpa o Ricardo. Porque você é o tipo do cara que nem dança e nem sai da pista. Então, vem aqui dançar na minha pista, vem. Bem agarradinho, vem. Tipo, essa tentativa de assassinar. É, eu tentei acertar o pé dele. Ai, Tetê! Você sabe assim... Ai, gente, quase arranquei a minha orelha aqui. Eu vou responder minhas mensagens sem mais o que fazer. Eu e... E agora, Jéssica? E agora? E agora? Eu não sei. E que toda coisa ruim... Desculpa, ficou muito ruim. Ah, cancelada. O que eu falo, João? Por favor, gente, é tudo mentira. É tudo mentira. É tudo mentira. É tudo mentira, eu não sei. Eu só falo... Mas... Samanta. Gente, que cheiro horrível é esse? Tá indo lá no elevador. É meu cu que queimou. É o quê, Jéssica? Ai, mãe, eu fui tentar novos postes. Postes. Então... Por favor. Empolgada é o bom. Eu sei o que eu estou falando, porque estou estudando para fazer o vestibular para psicologia. O que vocês estão tendo? Uma supervalorização, entendeu? Não essa é a palavra. Supercompensação. Eu sei o que eu estou dizendo. Vou fazer vestibular para psicologia. Vocês estão tendo o quê? O que vocês estão tendo? Uma super... Compensação, mãe. Eu estou em querida. Estou em querida. Eu sorriso para vocês. Eu vou acabar com vocês. Vou acabar com vocês. Acabar, tá? Que volta para falar isso. Eu vou acabar com vocês. Eu vou acabar com vocês. Eu ia ser engraçado se ela voltar. Ha, ha, ha. É isso, vai de novo. Vai lá. Que ruim. Vai do Martins de novo? Pode ser? Eu e a Alejandra adoramos queimar. Está na cara. É o quê? A gente é que vai acabar com vocês. Que molejo. Que amor. Ai, cara, estou muito excitada. A vida é muito injusta, sabe? É, Fica. Eu acho que é minha, sabe? Eu acho que é o meu destino. Sei lá. Eu nasci mesmo para ser uma mulher que... Ai, não. Desculpa. A gente vai falar de novo. Ai, vida. Eu só quero...